O cheiro daquela aurora Nossos olhares visioneiros Trocaram zeus de quem chora Nos encontros de verdadeiros Apartados por destino Nossos olhares chorarão Dobraram ao longe o seio E nos sabiam da nossa baixa Nunca mais Nunca mais Serei fiel Ao meu estranho fato Nunca mais Eu nunca mais Serei fiel Como tinha jurado Fim de mágoas A solidão Lavrar a dor De quem não tem Se não A grura No coração Se não Desejo De amar Bem Nunca mais Nunca mais Nunca mais Serei fiel Ao meu estranho fato Nunca mais Eu nunca mais Nunca mais Nunca mais Eu nunca mais Serei fiel Como tinha jurado Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Serei fiel Serei fiel Ao meu estranho fato Eu nunca mais Eu nunca mais Serei fiel Como tinha jurado Eu nunca mais, eu nunca mais serei fiel ao meu estranho fado. Nunca mais, nunca mais serei fiel. Eu nunca mais, nunca mais serei fiel.